E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como que faz pra poder tirar esses adesivos aqui do seu carro de forma fácil e sem riscar, tá bom? Se você olhar no seu carro aí, você vai ver que com o tempo eles ficam grudando um monte de adesivo aqui. Esse adesivo aqui específico é do Inmetro aqui que fala do consumo e aqui pra cima tinha vários adesivos de trocas de óleo. E sempre vai ficando grud, tá vendo? Nunca sai 100%. Se você olhar aqui também, aqui tinha um adesivo redondo, tá vendo? Como que tira esses adesivos aqui? Se você usar thinner, solvente, vai ficar um fedor de thinner dentro do seu carro horrível. E também não sai certinho, tá? E a gente tira esses adesivos aqui de uma forma bem fácil com um produto chamado óleo corporal. Eu vou estar pegando e mostrando aqui pra vocês e a gente vai estar limpando, ó. A sua esposa e sua namorada provavelmente vai ter esse produto aqui, ó. Óleo corporal. De qualquer marca, tá? É um produto cheiroso e que remove esse adesivo aí. Eu vou mostrar aqui pra você como é que tá do lado de dentro e a gente vai tirar. Ó. Tá com bastante grúte, tá vendo? Você vai passar um pouquinho, vai amolecendo e você vai passando a estopinha ou o algodão, ó. E você vai passando a unha também, que você vai tirar todos esses grudes aqui sem riscar o vidro. Ó, aqui tem um aqui também, geralmente esse redondinho aqui, ó. Tá vendo? A gente vai remover eles. Aqui também tem um Connect Car aqui. Você vai tirar essa tesiva, vai virar um grude danado, aí você vai passar isso pro produto branco. Ó, o quadro de cima que a gente já removeu. Ó, nem tem nada. Agora só tem esse grandão aqui, que é do consumo do carro. É um adesivo bem grande. Tipo esses adesivos de geladeira, fogão, eletrodoméstico, tá vendo? É grandão. A gente vai remover também. Só que você tem que ter paciência. Passa o produto, deixa agindo aí cinco minutinhos, dois minutinhos, que ele vai amolecendo. Depois você vai com a unha mesmo, você arranca. Ou se você tiver uma espátula de plástico, dá pra você usar. Ou um cartão de crédito. Você tem que tomar cuidado pra não riscar. Se você fizer muito rápido aí, com pressa, não vai ficar legal. Vou tocar a lanterna aqui pra facilitar a visualização. Tem esse redondinho aqui também que a gente vai tirar. Isso aqui geralmente é advogado, usa, vereador. Com o ítico, né? Tem um adesivo redondinho policial. E esse do Conect Car a gente vai remover também. Então a gente vai trabalhar aqui, vamos estar passando o produto e a gente já volta com o vídeo, tá bom? E aí pessoal, voltando aqui no carro, ó como é que ficou o trabalho, ó. Removemos tudo. Essa marca aqui é do lado de fora, tá? Ó. E a gordura que ficou do lado de fora. Vou estar limpando também. Mas ó, dos adesivos sumiu tudo. Ó, tá vendo o redondinho, ó? Sumiu. O procedimento foi aquele mesmo, com a ajuda do H7. H7, se você não sabe o que que é, é um desencredurante, desencrexante. Só que ele é muito caro. Custa acho que 30 reais o vidro, tá? Vou deixar uma foto do H7 aqui pra você ver. Que é um produto já específico pra tirar adesivo. Ele remove mais rápido. Ó como é que ficou. Ó. Ó o vidro aqui, ó. Então você pode estar usando o H7 ou então esse produto que eu passei pra vocês, tá? Os dois remove. Então ó, esse é o resultado aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se você quiser mais vídeo como esse, se inscreva no meu canal. Eu tenho esse HB20 aqui. Vou estar fazendo diversos vídeos dele, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.